Essa aqui, essa aí roda, eu acredito que dá certo Vou botar no meu tratorzinho, já tem o pneu A roda tá meio estragada, mas acredito que o cara dando uma lixada, uma pintada Esse aqui é um ferro forte, aí qualquer coisa eu botaria Agora precisar de um retorque, qualquer coisa eu tiro Deixa eu ver a referência aqui do pneu que eu não me lembro mais Tô achando não Vou olhar ali do outro lado, não sei se é isso aqui É a 16, ó Dá pra acabar restaurar Ó, dois pneus, um desse Fica show, não fica não? Cadê a referência desse? A 16 também E pro cara corta aqui, agora eu acho que o serviço tornearia Pra botar o do 13 aqui, né? Aí o restaurante tem uma ferrujezinha, cara, massa, acredito que dá certo Primeira Pneuzão top E ainda tão bom, hein? No tratorzinho, dá uma hora pra se acabar muito E aí E aí E aí